Oh, meu Deus. Vamos, meninas? Hora de acordar. Eu já acordei. Bom dia. E o Sam ontem à noite? Vocês dois transaram? Eu acordei bem cedo essa manhã, de muito bom humor, porque noite passada eu e o Sam finalmente transamos. Quanto tempo durou? Foi bastante tempo? Não, não foi tanto, uns 5 minutos. Apesar da gente não ter feito direito. Ai, foi tão bom ver a Abby, ela tava tão linda. Vocês viram ela? Conseguiram falar com ela? É, eu achei ela muito legal. Ontem à noite foi tão bom ver a Abby, até sair do controle. Eu juro, ontem à noite eu tava muito brava. Sim. Eu tava furiosa, cara, tava muito furiosa. Uhum. Porque ele falava uma coisa pra mim, cara. Eu sei. Depois ele ia e fazia outra coisa. Eu sei. E desculpa, mas tipo, eu não gosto dessas merdas. O Boo disse que gostava de mim, mas depois ele foi e beijou a Abby. Eu gosto mesmo do Boo, mas eu acho melhor eu sair dessa antes de me machucar. Eu acho que ele vai acordar hoje e pensar, hum, merda. Com certeza. É, eu espero muito que ele tenha a pior ressaca que ele já teve em toda a vida. E aí, Boo, como é que você tá hoje, irmão? Eu tô todo fodido. Eu tô só o pó. É. Me sinto um idiota também. Eu sou um dos caras, eu curto encher a cara, mas muitas vezes eu faço coisas sem pensar. É, foi uma burrada, mas eu não esperava essa zona. Eu posso falar uma coisa? Eu não forcei vocês dois a se beijarem, não é? Eu sei que não. Sabe, eu meio que forcei, mas parece que todo mundo se esqueceu. Você fez o que queria. Não achei certo a Chloe te jogar cerveja. Não gostei nada, isso foi errado. Não, tudo bem, eu só tinha medo de manchar a camisa. Geralmente eu apoiaria a Chloe em qualquer situação, mas foi errado ela jogar cerveja no Boo. E definitivamente foi errado brigar com o Nathan. Falando sério, você... Tá bom. Você arrependeu ou não de beijar a Abby? Eu não me arrependo de beijar a Abby. Eu me arrependo de ficar prometendo coisas pras garotas e depois fazer o que eu quero. Eu acho que essa foi a única coisa que você errou. Aí eu quebro o que eu prometi. Eu tô muito feliz por já entrar na casa tendo um relacionamento. Isso já me impediu de ter o mesmo tipo de problema que o Boo tá enfrentando agora. Escuta, boa, acerta a sua vida, cara. Demorou. Dias melhores. Ai, meu corpo tá todo fundido. Bom dia. Bom dia. Então, obviamente, quero pedir desculpa por jogar cerveja em você. Relaxa, eu entendi o porquê você fez. Mesmo? O Boo parece arrependido do que fez ontem. Pelo menos ele sabe que foi culpa dele. Eu só fiquei chateada e você tem que entender os meus motivos. Ela é minha melhor amiga e você não pode falar uma coisa pra Bethan e... Depois, fazer o oposto. Eu sei. Tipo, essa é a razão de eu ficar irritada. Eu já estive nessa posição antes e não é legal pras mulheres. Eu sei, eu posso imaginar. A Chloe me fez pensar que o meu beijo bêbado com a Abby, que não foi nada pra mim, deixou a Bethan confusa. E com certeza não tenho a intenção de machucar a Bethan. Eu sei que eu tô errado. E eu vou acertar as coisas com ela. Cumpra o que você prometer. Eu não vou mentir. A maneira como o Boo lidou com isso me deixou impressionada. Talvez ele não seja um idiota, depois de tudo. Se precisar de alguma coisa, pode falar comigo. Eu sou a melhor conselheira. Demorou, valeu mesmo. Eu sou a melhor conselheira.